Muito bom dia, galera! Mais um vídeo, mais um colaborador, mais um parceiro de Pérolas de Ricardo. E hoje nós estamos aqui na casa da esteticista, a mulher que cuida desse corpo todo que vocês todos os dias veem aí soltando beleza. Como vocês sabem, Pérolas de Ricardo tem parceiros maravilhosos e hoje nós viemos falar com a Valkyria, esta mulher aqui que vocês já conhecem, já viram ela várias vezes. E hoje nós estamos aqui pra apresentar ela como uma parceira que faz parte não só do trabalho de Pérolas de Ricardo, mas da família que vem cuidando e que vem crescendo, né, Valkyria? Vem crescendo muito junto com o nosso trabalho. Ela vem fazendo um trabalho maravilhoso, agora eu quero que você conte pra essa galera aí o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai acabar com a gordurinha da barriga, do abdômen, dos culotinhos. Nós vamos usar um produtinho mágico e eliminar sem dor e sem agulha a barriguinha dele. Adoro. E isso é legal a gente estar falando, porque é o tipo de tratamento que não é só pra mulher não, né? Não. Principalmente, gente, porque tem muita gente que fala Ai, você foi lá, mas esse tratamento é pra mulher. Hoje em dia acabou isso, gente. Hoje em dia o negócio é você se cuidar e existem tratamentos que são acessíveis, que você que tá aí assistindo pode estar fazendo, né, Valkyria? Exatamente. É pra todo mundo. Pra homem, pra mulher, pra pessoa mais nova, pra pessoa mais velha. Não tem problema. Tem uma gordurinha, tá te incomodando, liga pra mim e a gente resolve. Arrasou. Então, olha, fica ligadinho aí que a gente agora vai começar esse tratamento e você vai ficar lindo junto com pérola de cara. Porque é o primeiro, né, gente? Fica de olho, porque a gente tá chegando com muita novidade e você não vai querer perder. É isso aí, galera. Bora lá. Bora lá. Agora a gente já fez os desenhinhos na barriga. Vou pegar o produto que não vamos utilizar. Agulha, tá? É simples. Ó. Remove o produtinho de lá de dentro. E agora vamos começar. Vou provar que não dói, ok? Vou contar até três e vou injetar o produto. Um, dois, três e... Já foi. E eu assim, eu faço aquela cara de... Não dói nada, gente. E, gente, olha, pra vocês que chegaram agora, nós estamos aqui no Bella Times, aqui em Bristo. E pra você que quer perder gordura, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa fabulosa como eu, não importa. Não importa. Entra em contato. Eu tô colocando aqui, ó. Joga aí, por favor, Paulo. Joga pra mim aí o link da Valkyria pra você poder entrar em contato. Ela tá fazendo vários tratamentos com Pérola de Ricardo. Se você quiser, vai aí no Instagram. Se você tá vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, não importa. Dá uma olhadinha. Tem vários tratamentos que ela faz com a gente. E que, com certeza, um deles é perfeito pra você. Vamos continuar o tratamento aqui com ela, porque tem muita coisa acontecendo. Olha lá o buraquinho. Vocês conseguem ver? Produto injetado com muito sucesso. Gente, então aqui, terminamos. Deixa eu mostrar. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Vem aqui junto comigo. Tá bom, Sofrimento. Pra explicar. Explica pra mim o que você fez aqui pra galera entender como que o tratamento funciona e o que é que vai acontecer e como que tem que ser feito o procedimento depois. Certo. Bom, nós aplicamos enzimas, que é um produto que vai eliminar a gordura corporal dele, tá? Aplicamos nessa região, na barriga e nos culotezinhos, que é essa área aqui, tá vendo? Após o procedimento, ele tem que ficar um período sem beber café, álcool, sem entrar na banheira, sal, na piscina, que isso é meio óbvio o porquê, né? Tá cheio de buraquinho na barriga e eu não preciso nem explicar o porquê. Beber muito líquido, muito líquido, pra poder mandar pra fora toda essa enzima, todo esse produto e a gordura, tá? Pode ser que aconteça, né, uma diarreia? Pode. Por quê? O produto aqui dentro vai expulsar a gordura. Mas o resultado em sete dias você já começa a ver. Então, gente, pra vocês que estão aí assistindo, eu quero lembrar vocês que a Valkyria, ela é uma das vencedoras do Top of Mind, ok? Um dos maiores eventos de empreendedores. Quero mostrar pra vocês e relembrar que ela é uma profissional que tá aí cheia de certificados, que trabalhou pra estar aqui junto com a gente e é a pessoa, a responsável, a profissional que cuida de pérolas de Ricardo. Então, vocês vão estar vendo muitos, muitos tratamentos junto comigo aqui. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é que sejam inteligentes como eu, meu querido. Entra em contato com a Valkyria, tá aqui o link dela, ó, tá aqui o link dela. Pode entrar pra um contrato pelo Instagram, pelo telefone e vem fazer uma consulta gratuita pra saber, porque muitas das vezes você não sabe o que você precisa, mas você não tá feliz. Então, vem aqui falar com a profissional, ela vai sentar com você, fazer aquela conversa e vai ver, porque talvez você tá pensando, o que que eu preciso? Talvez você não precisa de nada, você só precisa daquela goidurinha tirada aqui, e daquela puxadinha aqui, coisinha pequena, que esta mulher aqui vai resolver pra você. Que eu identifico e te mostro que você precisa, é só vir. Vem que eu cuido! Um prazer de novo estar aqui junto com você. Um prazer é todo meu! Vamos agilizar, que o Top of Mind UK tá chegando, hein? Estaremos lá de novo! Então, ó, um grande beijo pra vocês e eu espero vocês aqui no Bella Times, a partir de agora, junto com o Pérola de Ricardo. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!